Bom dia, pessoal do meu lar. Hoje nós vamos para o Salmo 20, né filha? Oração pela vitória. Ó rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que Deus de Jacó te proteja. Que do seu tempo Deus lhe envie socorro. E que do monte de cião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os desejos, ó rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo. E em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda a todos os pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu ele responde e com grande poder ele torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, dá vitória ao rei. Responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Filha, amém!